Eu sou aquele menino que um dia, atrás do meu avô corri, ali chorando, a metade do couro de boi eu pedi. Quando cheguei em casa, meu pai foi me perguntando, pra que eu queria esse couro que meu avô ia levando. Eu disse a ele, meu pai, eu sou uma criança, eu vou crescer, vou me casar, vou ter filhos. E o senhor comigo talvez tenha que morar, mas pode ser que aconteça, que a gente não se combinar. Aí, meu pai, esse couro de boi, vou dar para o senhor levar. Muitos anos se passaram. A profissão do meu pai, eu herdei. Comecei a trabalhar com couro de boi. E dono do cortume, eu me tornei. Hoje estou bem. Sou casado. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, foi-se embora, se embora morar com Deus. E meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, eu tive que as contas com ele acertar. Fui entregar o couro de boi, mas nessa hora, ouvi uma voz me falar. Meu neto, não faça isso. Eu quero o seu pai perdoar. Perdoe seu pai. E venha me procurar. Eu estou velhinho. Quero os últimos dias da minha vida ao seu lado passar. Quero o meu filho que um dia me abandonou. Eu quero a ele perdoar. Saí estrada fora. Meu avô fui procurar. Cheguei numa cidade pequena. Era mês de dezembro. Próximos dias de Natar. Parei na sombra de um jardim, de uma árvore para descansar. Para descansar e ouvir uma história de algumas pessoas que estavam ali a conversar. A história de um velhinho que morava sozinho num ranchinho que vivia a chorar. Que ele tinha um sonho. um dia seu filho reencontrar. Ao lado dele passar os últimos dias de sua vida. Assim como Cristo o filho perdoar. quando cheguei no ranchinho naquele ranchinho beira-chão bati palmas chamei vou de casa ele não respondeu chamei novamente ou de casa eis que surge meu avô 90 anos de idade não podendo mais caminhar mas aquele couro de boi ele estava segurado meu avô eu vim lhe buscar quero levar o senhor para seu filho reencontrar e ali naquela residência junto com ele morar talvez os últimos dias da sua vida juntos avô filho neto bisnetos toda a família poder juntos ficar meu avô o senhor vai-se embora comigo comigo o senhor vai morar eu estou bem a profissão de meu pai eu herdei tornei-me um coureiro e dono daquele daquele cortume eu fiquei vamos meu avô venha comigo venha comigo morar sabe onde sabe onde meu avô o senhor vai os últimos dias da sua vida passar morar é numa cidade pequena fica lá na alta paulista perto de adamantina de tupi paulista uma cidade hospitaleira uma cidade pequena senhor vai meu avô morar comigo na estância couro de boi na cidade de dracena eu herdei-me eu herdei-me para o senhor se mudar eu a inimigo Amém. 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 Amém.